Se eles estiverem frios, que bom, porque a vingança também é servida assim. Credo, que delícia. E aí, você acha que você teve uma vida mansa? Entre Xepa e VIP? Porque você foi aqui cinco vezes Xepa, três VIP. Não foi tão bom assim, né? Foi bom, foi de boa, foi de boa, achei até. Você ficou lá de primeira dama no quarto do líder duas vezes. Tempão, é, não, pra mim tá bom. Foi bom. Foi maravilhoso. Maravilhoso, realmente. Então vamos ver o que tem na primeira surpresa, dona Ana Clara. Ai, meu Deus, estou nervosa. Um, dois, três e... Tadam! Oh my God! Ah, que um grite aqui. Oh não, ele está entre nós. Deixou sua luvinha e seu chapéu. Que mal. Cara, será que algum fantasma do Michael Jackson foi até a esquina e deixou a luva aí esquecida? O óculos e o chapéu? Não, não é aqui. Tomara que não. Vamos entender, vamos entender essa história. Eu tenho medo do Michael Jackson aparecer. Eu fui para o psicólogo. Imagina a hora que eu cheguei no psicólogo e falei isso? Aí ele fez uma, tipo uma hipnose para eu tentar esquecer a imagem dele. Não perder o medo dele. Estou ouvindo barulho, aí eu fui ali ver. Aí eu falei no espelho, Michael Jackson correndo. Olha, que ironia do destino. Mas aqui não está aparecendo o Michael Jackson assim nessa foto? Muito! Credo, Bruna, ela vai passar mal. Ironias do destino, gente. Gente, eu não sei fazer isso. Cara, mas é verdade isso? Você tem medo, né? É verdade. É verdade mesmo. Tinha um monte de gente que não levava a sério sua Michael Jackson fobia. Não, eu não levo, gente. Quando que começou isso? Não, pode levar, porque é de verdade. Nem botar a luva certa e você bota. Como é que você está zoando ela? É, é verdade. Não sabe de nada. Pô, eu tive que botar em 30 segundos, garota. Você vai colocar no jogo da Discord, é isso aí. É, a gente vive num jogo da Discord aqui. Mas vem cá, você conhecia ele assim, as músicas dele? Não, eu não conhecia ele, não. Pelo amor de Deus. Só... O Bruno, você conhecia ele? Não, eu estou falando artisticamente. Quem tem medo do Michael Jackson? Michael Jackson são os maiores cantores da história. É, não, eu tenho medo desde os meus 9 anos. Ah, é uma coisa antiga. É uma coisa assim. Desde que ele era vivo. É. Não, ele morreu em 2009. Eu sou 2000, é isso? De 9 anos. Ah, então você achou que era um fantasma. Mas se a gente tivesse contratado um Michael Jackson, uma pessoa fantasiada, assim, pra entrar agora ao vivo, dançando, cantando pra você, não seria muito bom. Não seria muito bom. Eu acho que isso não vai acontecer aqui não, né, gente? Então, por favor, gente. Vamos lá, gente. Pode entrar o nosso Michael! Cadeira! A gente não tem orçamento pra isso, não. Ah, boba. Se livrou, hein? Não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá. Coitado, fã-clube do Roberto Carlos deputado... O do Roberto Carlos, do Michael Jackson deputado. O do Roberto Carlos também, porque ela falou daquele cantor que só canta uma vez por ano. Pô, como é que você falou isso? O fã-clube do Roberto Carlos e do Michael Jackson, somados, estão querendo nos pegar aqui na porta do Michael Jackson. Pegar aqui, ó. Esses votos, 56,76% foi só Michael Jackson e Roberto Carlos. Foi, foi isso. Pelo menos tu não mexeu com os cactos. Não, não. Nossa, não, não, não. Deixa quieto. Vamos pra próxima. Não sei pra que você falou isso, Bruno. Agora tu vai ver. Um, dois, três e... Tadá! Olha quem voltou, gente! Nosso pezinho. Nosso pepé. Já foi ruído pela Paula. Só que agora... Já foi cheirado pelo Gustavo, é nosso pé cenográfico. Olha que horror. Não, é muito mole, gente. É estranho, né? Tem até veia. Muito veia. Não, e é cheio de craque aqui, olha. É todo cagado esse pé. Mas dessa vez ele veio acompanhado, né, Natal? Veio acompanhado por uma cuequinha. Olha, essa cuequinha é igualzinha, tá? Igual do Gustavo? Igualzinha. Não tem diferença nenhuma. Não, examina aqui. Tá bom, vai, vai. Roda aí, roda aí. Eu tenho cara por chulé. Quê? Aham. Mentira. Juro por Deus. Pei e chulé. Eu amo. Mas tem um monte de chulé, é? Eu tenho. É mesmo. Mas eu gosto. Cheirinho gostoso, podrezinho de neném. Não entra. Não, e ela, você viu que ela tragou a cueca. Ela fez... Pois é, agora que eu vi que de fato é bem parecida, né? É idêntica. Mas deixa ela examinar direito pra ver se é parecida, porque cueca branca, eu já falei no programa passado. Ah! Tá cheirosa? Não, você não cheira aí, você não cheirava ali no Big Brother, você cheirava na outra parte. Cheirava onde? Ali. Ah, me disseram. Sai pra lá, bicho. Mas fala, da onde surgiu essa sua... Essa sua tara que fala... Afeição, desculpa. Por chulé e... Como é que é o nome do cheiro disso? Freada? Não, mas a... Não, cara. Não, a cueca dele tava limpinha, foi novinha, não foi usada não. Tá. Aí também a gente é demais. Cheiro de fundos. Mas você gosta de qualquer chulé ou como é que é isso? É, chulé. Chulé tem o cheiro que é de chulé, enfim. Mas é melhor o chulé ou um pezinho lavado? Não é o do pé que você gosta, você gosta do tipo assim, ai, trabalhei hoje... De chulé. Não, antes da gente começar o programa, eu dei uma cheiradinha na sua bota, com todo o respeito, e eu fiquei um pouco assustado, assim. Não, sério, Bruno? Sério. Você não viu? Eu achei que você tava zoando. Eu achei agora, eu fiquei bem... Ô, Bruno, vai chamar ela de chulésinha, tá no programa, cara? Não, mas o chulé não, não. Olha, igual ela falou, cheiro de chulé é chulé. Ah, então ele gosta, eu acho. Será que eu gosto de chulé, galera? Que misericórdia. Eu não tenho chulé, agora, eu gostaria de dar um alô aqui pro sapato do Bruno. Se vocês puderem olhar e conferirem no Globoplay, toda semana ele tá com esse sapato, então ele deve tá uma caatinga. Deixa de ser chata. Mais uma caatinga. Deixa de ser chata, vamos ver. Ele já tá... Não, tá super... Você que gosta de chulé. Não tem chulé. Não tem? Não. Me menosprezou. Me humilhou. Gente, ela é doida. Eu não tenho chulé, gente. Cara, eu sempre tiro chulé, no dia que eu preciso ter chulé. Pra agradar a convidada, não tem. Poxa, não tem. Não tem chulé. Isso. Gente, essa bota tá se desfazendo, ela tá putrefada já. Não fala da minha bota. Se fala da tua bota, tu quase aperta o botão do Big Brother. Você viu a edição dela? 2018. Tá lá no Globoplay. Não precisa. Vamos pra próxima cloche. Vamos lá. E um. E dois. E um, dois, três. Vai! Ana Clara, o que você fez? O que você tirou? O que tá acontecendo, gente? Acabou a verba, o prato tá vazio, ou a Ana Clara não trouxe? Porque a Ana Clara que é responsável por esse quadro. Não, querido. Calma. Que isso, gente? Meu Deus do céu. Era tudo que a gente precisava, gente. Porque o horário do programa é bem entre o jantar. Assim, não é no jantar. É bem na hora do jantar. A gente não consegue comer um sanduíche que caiu do céu. Não, não é um sanduíche. É um bauru. É um bauru. Ah, é um bauru que representa não só a terra natal da Kay, mas também a sua vida afetiva, sabe? Agora, você conhece os ingredientes do bauru? Conheço, assim, pouco. Porque todo lugar é bauru, é de um jeito, né? Ah, eu achei que bauru era sempre o mesmo estilo. Não, todo lugar muda muito. Que gostoso, né? Um bauruzão. É falso esse, né, gente? Mas, por exemplo, boys, quantos não são falsos por aí, né? Muitos. Ah, gente. Mas então, ó, finge que esse bauru é um date perfeito. Quais ingredientes ele deveria ter pra te deixar feliz? Ai, tomate. É pra falar o ingrediente mesmo ou é pra falar de um boy? Que eu não entendi. É, é de um boy, assim, a personalidade de um boy. É um tomate. É um tomate que representa... Tomate que seja molhado e amoloso. Ah, suculento. Suculento. Uma carne boa, assim, macia. Tem que ser da fazenda a carne? Tem que ser. Tem que ser da fazenda ou não importa? Tem que ser da fazenda. Uma carne enxuta, roliça. Agora, o queijo. O queijo tem que ser derretido ou você gosta de um queijo mais firme, assim? Ah, vocês são muito... Sério? Ou pode ser meio termo? Não, tem que ser bem firme. Firme? Firme. Eu tava falando da personalidade do boy. É, e eu do queijo. É, ué. E a pimenta? Bota a pimenta no bauru? Não, sem pimenta, gente. Não, sem pimenta. Ah, você não gosta do boy apimentado? Não gosto. Você bota a sua pimenta. Isso. É pouca, não precisa de muita. Cada um com a sua própria vibe, tá? Vaza daqui, bauru. Alface tem no seu bauru? Tem, tem. Tem? Tem alface no bauru, só. Ó, tem alface. Chega de bauru. Chega de bauru.